Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Cês já devem ter visto o título desse vídeo e cês tão vendo que eu tô num lugar completamente diferente aqui, né? É porque eu queria passar aqui pra conversar um pouco com vocês, dar alguns avisos, alguns esclarecimentos Até pedir umas opiniões, né, Barbarilano? Porque é sempre bom a gente conversar sobre isso Estamos passando por algumas mudanças no canal, na vida e em todo momento É a hora que o youtuber fala assim que o canal vai acabar e faz o clickbait, né? Fala assim, tempo sem conversar, um desabafo, não é mais um desabafo Na verdade é porque a gente considera vocês nossos amigos, fãzinho de queijo Então a gente gosta de mostrar essas nuances da nossa vida, essas mudanças que estão acontecendo Até porque vocês vão acompanhar esse processo Se você segue o Instagram do NETSHOW, arroba canal NETSHOW, segue lá inclusive, né? Ou arroba barbarelando, segue lá também Cê já deve saber o que que tá acontecendo Mas pra quem não viu, quem não viu, vai ver Porque eu vou trazer pra vocês aqui essas informações do que que tá acontecendo Fui bem, João Kleber, agora já, né? Nossa, muito tempo, hein? Fala logo A gente, na verdade, tá nesse cenário aqui que é uma casa alugada É um Airbnb, nós estamos no Airbnb, mas nós não deixamos de fazer vídeo pra vocês Por quê? Nós estávamos lá em Belo Horizonte, um belo dia, passeando, cantando E tivemos que vir pra São Paulo, né? A gente veio aqui, a gente... Nossa, a gente tá toda hora aqui, toda hora aqui, toda hora aqui Trabalhando muito, fazendo muita coisa Só que vai ficando um pouco cansativo É se vai e volta, vai e volta, vai e volta Porque, por exemplo, não é só vai e volta Tem que ver onde vai ficar a Tena Tem que ficar cuidando da casa O hotelzinho da Tena fica 45 minutos É mais demorado chegar no hotelzinho da Tena do que o voo mesmo O avião também é chato, né? Você ficar pegando Porque, tipo assim, a gente... Toda hora a gente é meio maltratado, né? Eu não caibo no avião Aí tem que ficar trazendo um tanto de trem A gente, às vezes, não fica no lugar mais... Como é que eu vou falar? Mais fácil da gente viver a nossa vida normal Comer normal A gente tem que ficar comendo muita besteira Porque a gente tá em viagem Quando a gente tá fora de casa, parece que a gente vive uma vida diferente A gente não gosta disso A gente gosta de viver a nossa vida bonitinho Comer nossas coisas de manhã que nem a gente come em casa Nós somos mineiros Nós gostamos muito de comer os trem de Minas Gerais, né? É verdade Muito bom os seus motivos da mudança, Renato É, mas é porque é isso Aí, o que a gente pensou? A gente pensou que seria muito mais fácil A gente estar em São Paulo, no final das contas Foi um negócio que a gente adiou por muito tempo? Foi A gente, tipo assim, já... Muita gente falando assim Não, você tem que estar aqui e tal Pô, vem pra cá, vai facilitar pra vocês e tal E chegou uma hora que realmente vai facilitar pra gente estar em São Paulo Então, oficialmente, o pãozinho de queijo deixa Minas pra ir pra São Paulo Eu trago o conteúdo aqui Eu não fico contando pra vocês da vida pessoal aqui Porque eu conto mais no Instagram Mas, pra quem não sabe A gente acabou de comprar uma casa em Belo Horizonte Tem um ano que a gente comprou essa casa Nós nem terminamos de pagar a casa ainda Mas, sabe aquele trem que fala assim Não, nós temos que ir Porque a gente tá ficando cansado Tá dando muita canseira pra ir e voltar Então, a gente resolveu dar esse passo A gente largou a nossa casa lá Inclusive, está pra alugar quem quiser, né? Porque a gente tem que fazer os corre, né? Nós vamos alugar nossa casa lá em Belo Horizonte Alugar o estúdio Alguém pode alugar o estúdio, né? Red Show Tá lá, todo montadinho E nós vamos, uma nova aventura aqui em São Paulo Montar o estúdio aqui Estabelecer E nós estamos aqui, temporariamente Porque nós estamos procurando apartamento mesmo Nós estamos procurando onde que nós vamos morar aqui em São Paulo Pegamos dica com... Nossa, com todo mundo Queria agradecer o Rafael Aielo, do Gordo Original Mandou muita dica As meninas da agência Da PL Agência Nossa, que cuidam do comercial Gente, muito obrigado Muita ajuda A Carla, do Vila do Chaves, mandou muita dica Vocês no Instagram mandaram um monte de dica pra gente De onde que tem que estar Onde que não pode Onde que isso Barulho, pipipi, papapó E pra gente é diferente mesmo Porque nós viemos da cidade pacata Não que Belo Horizonte seja pacata No centro e tal Mas é porque onde a gente mora é muito pacata Então eu estou sentindo mesmo Vindo da roça pra cidade grande, sabe? É aquele... O impacto pra mim é muito grande A gente está aqui em frente ao... Parque Augusta O Parque Augusta Gente do céu Mas, assim, não estou falando mal da cidade não Tá, gente? Mas é porque é muito trânsito Muita coisa É muito barulhento aqui Pra gravar os vídeos aqui Eu estou tendo que... Cada hora é um trem Tá tudo picotado assim Porque é... Eu falaria melhor Eu acho que é um agito Que você não está acostumado com ele Porque a região é muito boa Não, a região é muito boa Mas, por exemplo Como nós estamos no andar baixo, por exemplo Aí tem um barulho e tal E o pessoal... Parece que aqui é uma região Que o pessoal tem muito bar e tal Diverte muito, né? Então é um trem que eu e a Bárbara Não estamos muito acostumados O primeiro dia que a gente foi lá em móvel Que a gente, né? Marcou uma penca de móvel É um processo enjoado Chato demais A gente ficou zureta da cabeça O primeiro dia Porque era muita informação Era muita coisa Eu acho que é muita gente Muita gente É muita gente na rua e tudo assim E é uma coisa que a gente não está acostumado É, não está acostumado Então a gente está olhando isso tudo Pra... Nós vamos vir pra São Paulo Então vai ser um passo novo na nossa vida Tanto na nossa vida Quanto na nossa carreira, né? Porque não tem como desvencilhar Mas andam as coisas juntas A Atena está aqui no Airbnb A gente trouxe a Atena também A Atena é uma boazinha demais, né? Ela já costumou fazer xixi no tapete Ela é mais inteligente que eu Estou achando que ela que vai escolher o apartamento Então assim Estamos procurando nossa casa aqui Estamos abertos a novas experiências Eu já me encontrei em São Paulo É, mas a gente está acostumando bem, né? É, eu acho que é muito bom Aqui tem muita variedade de tudo Tudo O metrô é muito legal de andar Que nem eu falei num vídeo uma vez O metrô de São Paulo não perde em nada Para os metrôs de fora Nada, 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 nada O metrô de São Paulo é muito bom Eu fico brincando aqui dos pão de queijo ser ruim Mas é verdade, são mesmo Não tem como, não tem como Eu poderia contar que comi um gostoso ontem? Não, pode Poderia, mas vai Vocês acreditam que eu comi um pão de queijo gostoso? E é perto de onde a gente está querendo morar Será um sinal dos deuses? As pessoas poderiam deixar aqui nos comentários Qual bairro que eles acham que a gente vai morar aqui em São Paulo? É verdade E até umas recomendações também, né? Porque tudo está aberto A gente está procurando A gente veio passar aqui uns bons dias Uns 17 dias mais ou menos Para a gente procurar fazer esse processo E estamos aí procurando Então sim, para quem é de Belo Horizonte Eu sei que a gente fica Eu fiquei muito nostálgico de deixar Belo Horizonte Belo Horizonte tem aquele quentinho no coração Que eu gosto muito E eu fico que nem... Tem muita gente falando assim Pô, não vai embora de Belo Horizonte Porque eu sei que é um orgulho ter uma coisa desenvolvida em Belo Horizonte Eu sinto esse peso e esse carinho de vocês Mas eu acho que a gente vai conseguir dar voos gigantescos Que eu sei que vocês sabem que a gente tem condição de dar Então eu acho que a minha ideia é Que nem eu falei com a Bárbara A gente pode pôr uma bandeira de Minas Gerais no apartamento? Ela falou assim Vamos pôr um quadrinho lá? Vamos pôr para a gente representar Minas aqui Então vocês saibam que vocês estão... Pessoal de Belo Horizonte Vocês estão muito bem representados, tá? Não vamos esquecer de nada disso É porque a gente vai voltar para comer sempre, né? Porque o tropeirinho que a gente não acha O tropeirinho do Belo Horizonte não tem igual O tropeirão do Mineirão, essas coisas Então vamos levar muito queijo também Vamos trazer muito queijo Traficante de queijo Eu estou apegada em outras coisas Aqui tem muito shopping Aqui tem muita coisa cultural para fazer É, tem, é verdade Muitos espetáculos, muitos stand-ups É, então, mas é assim É um gostinho de nostalgia de Belo Horizonte Que está ali também, né? Mas vamos curtir a onda de São Paulo Que tem para oferecer É outro universo É muito gigante E nós vamos aproveitar bastante coisa por aqui Quem quiser acompanhar essa saga toda Do início ao fim com detalhes Vai lá, segue o canal da Bárbara Barbarelando Para quem não sabe, a Bárbara tem um canal Que a gente faz mais o lado pessoal Será que a gente pode dizer assim, Barbarelando? No canal lá, você vai acompanhar toda essa saga Tanto da escolha do apartamento Como é que vai ser feito o apartamento Você vai postar isso tudo lá, não vai? Com certeza Pois é, os canguiços, inclusive A gente já gravou os canguiços que a gente viu, né? Isso, isso é bem adeus Uns trens terríveis Mas tem que achar os ruins para achar os bons E eu estou fazendo esse vídeo para avisar vocês E para avisar a todas vocês Empresas, marcas Estamos em São Paulo Então se você quiser, né? Participar desse processo da mudança Tem alguma coisa para acrescentar? Estamos aceitando Adoramos, né? Barbarelando Estamos convidando todos os interessados A participar desse processo junto com a gente Tanto aqui no canal, né? Show, quanto no canal Barbarelando Estamos todos no Instagram A gente mostra tudo Estamos aqui abertos Fazemos qualquer negócio Fechado? Então esse é um aviso Vai ter alguns vídeos aqui Num cenário Pode ser aqui Pode ser em outros lugares Vai ter cenário diverso Até a gente dar aquela assentada de novo Num cenário que com certeza Vai ficar bonitão Do jeito que vocês gostam E eu gosto Porque eu sou preocupado com isso Eu gosto de ter meu cenário Eu gosto de ter meu cantinho Mas, além disso Eu gosto muito de fazer projetos novos E eu acho que aqui É o lugar para a gente fazer Várias coisas que vocês gostam bastante Entendam como quiserem Deixei no ar Soltei aí e fica aí Combinado? Bom, é isso Muito obrigado a todos vocês Por participarem desse processo Muito obrigado pelo carinho de sempre Se você me vê em São Paulo É igual para falar Oh, menino do Net Show Pode falar Pode me gritar, tá? Tá tudo certo E um beijo especial Para o pessoal de Belo Horizonte E estamos sempre aí Combinados? Bom, vou ficando por aqui Mas toda semana Eu volto com mais um vídeo Quentinho, fresquinho Crocante Para vocês Então, adeus Tchau Tchau Tchau